Seu novo projeto de arcade Vai funcionar com ficha Windows é iniciado Camulador já está aberto Você pode escolher os jogos Gostei desse Vou jogar o mortal Certo Automaticamente Entra no jogo Olha lá Carregou Vamos colocar uma fichinha Que ela acabar de carregar o jogo Vamos colocar a fichinha aqui No slot Já registrou o crédito Vamos mandar bala Vou colocar o slot Aqui Não está totalmente acabado Olha a acabamento aqui Do monitor Não é isso? Abre a gente ao jeito Vamos dar a ficha Vamos dar uma mão fórmula para jogar Mas eu vou ter uma ideia É, uma gabine usada De uma Recuperei ela aos poucos E ai Funcionando toda uma força Ai, tudo ai Põemos que só a ficha tinha acabado O que acontece? Ou você continua Ou você sai E pode, claro que você perdeu Ó, vou jogar outro jogo Vem aqui, vai passando Assim, ó Guarda os jogos Fotinha deles Assim, ó, vou jogar esse daqui Start Essa é a mensagem, balança o controle, ó Já vai Vamos colocar outra fichinha Colocar outra ficha, né? Bendito! Pronto Deixo de dois créditos Deixo de dois chicas Funcionando também Então, é isso ai pessoal Então, é isso ai pessoal O que é esse projeto ai pra Posso Pra ver se a gente Diverte mais legal, né? Pra relembrar o jeito certo Vai dar pra tudo que vai ter gostado Tchau Tchau! Tchau! Tchau!